Bom dia, senhores. Havendo número regimental presente, sua excelência procuradora, dou por iniciada, sob a proteção de Deus, a sessão de número 64, ou 64, da primeira Câmara. Não havendo ato a ser lida, eu passo direto ao julgamento de processo, como sou relator e, quanto mais mente, têm-se feito as minhas votações diretas dessa presidência, eu solicito a autorização para julgamento dos processos 1 até o 15 de 15 a 23 em bloco, tratando-se a primeira fase até o processo número 15 de conduta por a responsabilidade pela fase de não envio de remessas de informações e, a partir daí até o 23º, processo de aposentadoria ou pensões de reservas remuneradas, excelência. Pela ordem, eu sou a nova procuradora Ana Helena. Nada ao posto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Conselheiro Antônio Cristal. De acordo, senhor presidente. Muito obrigado, excelência. Então, como já é sabido, você disse, agora é moda e direito, não é? Isso. Todos os processos dessa pauta foram devidamente analisados pelas inspetorias competentes da DAFO e receberam o parecer do Ministério Público e contas, excelência. Assim sendo, eu passo a nova procuradora a palavra para a sua manifestação. Recapitulando, senhor presidente, é do 1 ao 16 o primeiro bloco. Isso. A 1 ao 15. 16 é por exemplo. Não, 16 é na segunda, é que ela vai fazer relatório primeiro do 1 ao 15, depois do 16 até o 23. e 3. Ok. É porque o 16 ainda é... Tá, tudo bem. 1 ao 15. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se os primeiros processos de apurar responsabilidade. O primeiro deles, o processo 23.514.2017 do tribunal, trata-se de apurar responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento à resolução 87 de 2013 da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul. Nesse caso aqui, houve envio intempestivo das informações contábeis orçamentárias financeiras do ENTE. Citado para a defesa, o gestor não a apresentou, opinamos pela aplicação de multa. O segundo também trata-se da resolução 87, nesse caso da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, quinto bimestre de 2003. Ocorreu o envio intempestivo. A defesa foi intempestiva, não foi acatada pela análise, mas, pela análise, opinamos pela aplicação de multa, nesse caso do quinto bimestre de 2016, 87. O terceiro processo, 23.455, também resolução 87, nesse caso do Fundo Municipal de Saúde de Marechal da Talmaturgo. A defesa, nesse caso, demonstrou o envio intempestivo, pelo que opinamos, pelo arquivamento do processo. O processo 23.523.2017.90, também resolução 87, da Prefeitura Municipal de Barbarí. Aqui não ocorreu o envio das informações contábeis orçamentárias e financeiras. Citado para a defesa, o gestor não aproveitou a oportunidade, opinamos pela aplicação de multa. O processo número 5, de número 23.518.2017.40, também resolução 87, nesse caso da Prefeitura de Mâncio Lima. Aqui ocorreu a falta de envio, citado para a defesa, o gestor não aproveitou a oportunidade, opinamos pela aplicação de multa. Processo número 6. Agora, aqui já se trata da resolução 101, da Câmara Municipal de Senador Guiomar. Aqui ocorreu a falta de envio, falta de envio dos dados exigidos pela resolução 101. A defesa junta a documentação exigida, pelo que opinamos, pelo arquivamento do processo. O processo número 7, também apura a responsabilidade do gestor da Prefeitura de Senador Guiomar, pelo descumprimento também da resolução 101. Aqui ocorreu o cumprimento da norma, verificou o cumprimento da norma, opinamos pelo arquivamento do processo. O processo número 8, já se trata da resolução 102, de atos de pessoal, da Secretaria Executiva de Obras, C.O.P. Aqui ocorreu o envio em tempestivo, se verificou que apenas um dia de atraso, arquivamento sem prejuízo de notificação para o envio a tempo das informações. No processo 9, também resolução 102, agora do Fundeb de Acrelandia, segundo bimestre de 2017. Aqui se verificou o envio em conjunto com a Prefeitura, pelo que opinamos, pelo arquivamento do processo, sem prejuízo de notificação ou origem para o envio em separado das informações. Processo 10, também resolução 102, que trata das informações de pessoal. nesse caso do Fundo Municipal de Saúde de Marechal Tamaturgo. Aqui também não, aqui houve a falta de envio das informações, não citado para defesa, o gestor não aproveitou a oportunidade, mas em consulta ao SICAP percebeu-se que ocorreu envio conjunto e que o fundo já está efetuando as remessas em separado, pelo que opinamos, pelo arquivamento do processo. Processo número 11, também resolução 102, agora do Fundo Municipal de Saúde de Marechal Tamaturgo. Esse aqui ainda são dos três primeiros bimestres. Esse anterior foi do quarto bimestre de 2016 e esse dos primeiros bimestres. Também ocorreu falta de envio, citado para defesa, ele não aproveitou a oportunidade, mas como se tratava da primeira remessa e período de adaptação, opinamos também excepcionalmente pelo arquivamento do processo. O processo número 12, ainda resolução 102, agora da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul. Aqui faltou o envio das informações, citado para defesa, o gestor não aproveitou a oportunidade e as informações não tinham sido prestadas até o momento do pronunciamento do MP, pelo que opinamos pela aplicação de multa. Processo 13, ainda resolução 102. também de Cruzeiro do Sul, agora do Fundo Municipal de Saúde, também não houve envio das informações, o gestor não apresentou defesa e as informações também não tinham sido remetidas até a edição do pronunciamento, pelo que opinamos pela aplicação de multa. Processo 14, ainda resolução 102, falta de envio também, resolução 102 aqui do sexto trimestre de 2016 da Prefeitura de Marechal da Maturgo. Aqui, inicialmente tinha-se verificado a falta de envio das informações, citado para defesa, o gestor não aproveitou a oportunidade, mas em consulta ao SICAP verificou-se o envio a destempo das informações e como se tratava ainda daquele período de adaptação, opinamos pelo arquivamento do processo sem prejuízo de notificação origem para cumprimento da norma pertinente. Processo número 15, trata-se de apurar a conduta do senhor Raimundo de Souza da Silva, prefeito de Sena Madureira, em razão de ter deixado de encaminhar apresentar os documentos solicitados pela Corte por meio da DAFO, conforme sub-item 7.2 do Acórdão 10.181. Aqui ocorreu um descumprimento de diligência por parte do gestor, citado para defesa, ele não aproveitou a oportunidade, pelo que opinamos pela aplicação de multa com fulcro no inciso 4 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93 e nos termos da resolução do assento regimental 101 de 2000. São os pronunciamentos, senhor presidente, para todos os processos. Obrigado, excelência. Eu pergunto se foi até a parte de... De aposentadoria, não. Faltou umzinho aqui. Por isso que eu digo que é o 16. Então, vamos lá. O 16 é apurar a responsabilidade na contratação da servidora Maria Pereira da Silva pela Prefeitura Municipal de Sena Madureira. Aqui foi verificada a admissão sem concurso público, mas se verificou o transcurso de mais de 10 anos, ocorrendo aqui, no caso, prescrição, pelo que opinamos, pelo arquivamento do processo, já que a contratação já estava resolvida na esfera da justiça do trabalho. São os pronunciamentos para os 16 primeiros processos, senhor presidente. Obrigado, excelência. Assim sendo, eu, visto o parecer ministerial, eu, em apurar responsabilidade nos processos de número 23.514, 23.523, 23.518, 23.589 e 23.364 e 23.889, pela aplicação de multa aos senhores Iderlei Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito do município do Rio de Janeiro de Sua época, José Estefan Barbari Filho, prefeito do município do Porto Valter, à época, Isaac de Souza Lima, prefeito do município de Mancio Lima, também à época, Wagner José Salles, prefeito do município do Rio de Janeiro de Sua época, e José Raimundo de Souza da Silva, prefeito do município de Sena Madureira, à época, claro, que habita o valor de R$ 3.570 para cada um nos termos da Lei Complementar nº 38, barra 93, artigo 89, inciso 2º, dada a infração à resolução TCE Acre nº 87, barra 2013, resolução TCE Acre 101, barra 2016, e acordo nº 10, 181, barra 2017, plenária TCE, para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste, de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas, de acordo com a jurisprudência desta Corte de Contas. No processo 23.442, 22.588, 23.582, 22.643, 23.405 e 22.585, deixo de aplicar a multa aos senhores Rocilda de Castro e Salles, presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro do Sul, à época, João Luciano da Costa, gestor do Fundo Municipal de Saúde de Sena Madureira, à época, Isaac da Silva Pianco, prefeito do município de Marechal Taumaturgo, à época, e Ulisses Davi Lamodesto, prefeito do município de Sena Madureira, também à época, a infração à resolução TCE Acre nº 87, barra 2013, resolução TCE Acre nº 72, de 2016, e à Constituição Federal de 88, artigo 37, segundo, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Nos processos 23.514, 23.518, 22.588, 23.589, 23.582 e 18.749, pela notificação da autuação quanto, desculpem-me, pela retificação da autuação quanto aos responsáveis pelo envio dos dados de competência da Secretaria da Exceção. Nos processos nº 20.230, 23.201 e 23.199, pela notificação dos senhores Francisco Ernesto de Freitas, prefeito do município de Rodrigues Alves, Edésio Matos dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Marechal Taumaturgo, e Antônio Matos da Silva, presidente da Câmara Municipal de Rodrigues Alves, para que observem as obrigações previstas nas resoluções do estenso Acre 83, barra 2013 e nº 97, barra 2015. Nos processos 23.773, para que o senhor, no processo, naturalmente, que é o senhor Ederaldo Caetano de Souza, prefeito e gestor do Fundeb do município de Acrelande, Acre, nas próximas edições da matéria, proceda à desvinculação requerida. No processo nº 2.541, pela notificação à presidência dessa Corte de Contas, para que suspenda o registro e autuação de processos semelhantes, até que problemas catalogados sejam equacionados. No processo nº 23.364, pela notificação da origem sobre a administração para fins de correção e prevenção futura. Quais são os meus votos, excelência, todos os processos aqui votados? Todos pelo seu arquivamento. São meus votos, excelência. Só pela ordem. Excelência, Tônio Malheiro, sem som. Excelência, me perdi. Então, em função disso, eu queria colocar assim, até o quinto, então, são todos responsabilidade pelo envio de dados financeiros com relação a 87. O Doutor Parque, em todos eles, eu entendi que V. Exª aplicou multa. Com exceção, aí eu não sei o 23.455, que o Doutor Parque tirou a multa, mas eu entendo que ela é pertinente também, porque é exatamente relativo ao quinto bimestre, igual aos outros. Então, até o item 5, até o quinto da pauta, meu voto é pela aplicação de multa em todos eles, acredito que V. Exª também estava assim, mas aí depois eu não consegui acompanhar isso. Com relação aos processos da 101, que é aqueles relativos à orientação, da transição de cargos, entendi que não há aplicação de multa, e nisso eu acompanho V. Exª, que é o 6 e o 7. naqueles relativos à 102, que é de envio de folha de pagamento, o 8 foi encaminhado, o 9 foi encaminhado, o 10, que é de Marechal Tau Maturgo, referente ao quarto bimestre, também acabou sendo pelo arquivamento. Mas o 11 de Marechal Tau Maturgo, eu fiquei na dúvida do envio ou não, apesar de que depois ele enviou no sexto bimestre, que é o de número 14, então entendi que um supriu o outro. O 11, você diz o 11? O 11 é... O 11 é porque ainda são aquelas primeiras remessas, a primeira remessa é de 2016. É, mas o outro também é de 2016. Não, sim. É porque é aquele período de adaptação da primeira remessa. Só que a decisão ficou acertada, mas ficou acertada o seguinte, com relação a 102, em qualquer fase não seria dado o período de adaptação, mas seria depois retirada a multa com o envio, como houve o envio no sexto, entendi que aí supriu o 14, supriu o 11. Ele não teria como mandar o quarto sem mandar os primeiros. Mas na 102 não houve período de adaptação, mas aí V. Exª aplicou multa no 12 e no 13 de Cruzeiro do Sul, também de 2016, e eu acompanho nessa situação. É porque ele não investou isso. Pelo menos até o momento do que foi feito o pronunciamento aqui, não tinha enviado. É, perfeito. Não sei depois. Isso, perfeito. Mas também é de 2016, então, mantendo a mesma lógica de que na 102 não há adaptação, foi multado. Com relação ao item 15, que é de ter encaminhado informações, e eu estou tendente a aplicar a multa também, por não ter sido, mas eu não entendi quais eram as informações. Se é por uma decisão do Acórdão 10.181, se foi por alguma outra informação complementar com relação a este item. Esse daí eu entendi que foi em virtude do Acórdão. Se foi simplesmente por dirigir. O Acórdão só pediu para que ele não, não é para abrir o processo. Quer ver? Vamos pegar aqui o... Pois é, porque aí, se nós simplesmente fecharmos, talvez a gente acabe não apurando o resultado do Acórdão, que era informações relativas a 2013 até 2016. Eu dou-lhe isso, se puder, pelo excesso do Acórdão, pelo excesso de tempo que estava aqui. Porque há uma proposição de multa aqui, com relação a essas informações. E, geralmente, nós aplicamos multa quando há uma determinação de acordo para encaminhamento de informação e ratificamos quando há um pedido de diligência. Esse caso aqui é o seguinte, é que houve o descumprimento da solicitação do envio de um processo licitatório. A área técnica evidenciou que, apesar do gestor responder ao processo principal, os documentos não foram encontrados e nenhum processo administrativo foi aberto para verificar a responsabilidade ou localizar os contratos e processos licitatórios na entrega da prestação de contas do exercício de 2012, pelo que opinamos pela aplicação de multa. Exercício de? 2012. Mas aqui é entre 2013 e 2016, da DAF. Será que tem alguma coisa errada aqui? Porque aqui está falando... Está bem na atuação, está lá, 2013. Vamos ver o processo principal aqui, o Acórdão. Vamos ver o Acórdão. O Acórdão principal de que é? Porque aí até a multa vai ser... É de 2012, da prestação de contas de 2012. 2012. E a atuação... O Acórdão foi de 2017. Relativo às informações entre 2013 e 2016. Não, aqui é em virtude desse Acórdão, 10.181, que se refere à prestação de contas de 2012. Você quer o processo? Não, não, não. Nesse sentido, eu queria fazer uma sugestão, que seria o seguinte, até que em relação a 2012, como nós aplicamos a prescrição, também deveríamos aplicar aqui também. Mas, ao seguinte modo, uma multa aqui seria extremamente barata. Então, eu queria sugerir que se abra, então, um processo para verificação do preço, se houve dano ou não com relação a esses atos que não foram comunicados. A gente inverteria aqui. É, mas aí eu acho que aqui só não deu a prescrição, porque o processo estava correndo ainda, com certeza ele foi citado, então aí não houve a prescrição, porque é como se estivesse suspenso. O outro também? É. Também estava aberto. Mas, nesse caso, vai ficar barato e eu acompanho o voto do nobre relator. E no último processo, também pelo arquivamento, apesar de entender que... ele também estava aberto. Não, mas esse aqui é maneiro. Ele, com certeza, a citação não houve antes, já fazia 10 anos quando foi aberto isso aqui. Essa daqui, não é? É, já veio a posterior. Já veio a posterior. É porque tem uns que... Não sei, eu não sei por que não houve a citação anterior. Olha isso, em relação a isso, essa turma aí. É que é o seguinte, nessa parte de contratação do pessoal, nós também temos feito a aplicação de multa até a data da exoneração e não da admissão. A admissão realmente tem 10 anos, mas a exoneração não tem os 10 anos. Mas eu acompanho. Volto com o relator. Conselheiro Antônio, que só... Então, pelo que se entendeu, estão todos com relatores. Com o relator, com exceção, eu não entendi aqueles da multa inicial. Os dois últimos eu acompanhei e os outros, assim, aquele da multa no item 3, que não estava, acho que ali há uma pequena divergência. E eu fui acompanhando em relação ao raciocínio que eu coloquei, com exceção dos últimos dois que eu acompanhei o voto do nobre relator, acabei entendendo aqui e acompanho. Então, nesses outros, você é discordante do relator ou não? Eu me perdi. Então, eu acabei nomeando processo a processo. Eu acompanho, acho que é o mesmo entendimento do nobre relator. Eu acompanho o nobre conselheiro relator e me julgo impedido do processo 12 da pauta. Wagner Salles, Wagner Salles. É, do ex-prefeito Wagner. E aí a nobre conselheira teria que votar. Substituto. Conselheira Maria de Jesus. Só no processo 23364, né? Que aí eu voto acompanhando a vossa excelência. E o senhor, na verdade, eu vou ter o voto conselheiro relator. Que prossigo agora com os processos sobre aposentadorias. Faço a palavra à nova procuradora. Aposentadorias e pessoas. Vamos nós. Tratam-se de aposentadorias de servidores públicos civis e militares vinculados ao regime próprio do Estado do Acre. A análise técnica procedida verificou que no momento da aposentadoria todos os atos estavam... Não estavam dando exeja nenhum, nenhum pagamento irregular e que os atos de aposentadoria tinham também, tinham sido legais. Não apresentavam nenhuma irregularidade. No entanto, verificou-se no processo de número 19, o 17160-2300, um reajuste incorreto. Foi feita uma diligência do tribunal que foi parcialmente atendida. No entanto, tendo em vista que o ato se encontrava legal, opinamos pelo registro da aposentadoria e pela notificação do servidor para conhecimento e providências que entenderam adotar. No mesmo caso do 21, da aposentadoria da servidora Francisco Carvalho de Mesquita, ocorreram aquelas promoções tardias, mas tendo em vista que também já existe um acordo com o sindicato para o pagamento disso e que o ato se encontrava legal e não estava dando em seja nenhum pagamento irregular, também opinamos pela legalidade de registro, mas sem prejuízo da notificação. Nos demais casos, também todas legais, sem nenhuma observação. Antes, posto, opinamos pela legalidade de registro dos atos aposentórios e de reserva, reforma em análise, senhor presidente. São os pronunciamentos. Obrigado, Excelência. Assim sendo, em todos os processos, eu voto um, pelo recolhimento da legalidade de registro das aposentadorias, dois, pelo encaminhamento de cópias de todos os processos do Instituto de Previdência do Estado do Acre, Acre Previdência para as Providências Cabíveis, 3. Nos processos 14.657 e 17.160, pela notificação da servidora Nadir Rocha de Souza e do servidor Anísio Queiroz de Oliveira, para que tomem conhecimento da adesão nesta Corte de Contas e para que adote providências que entender cabíveis, especificamente quanto a eventuais valores percebidos a menor em razão de enquadramento incorreto e verificados nos autos. 4. Nos processos número 16.1990, 19.953, 22.201, 14.331 e 21.070, pela notificação do Sr. Emanuel Ribeiro da Silva, João Batista Ribeiro dos Santos, para conhecimento desta decisão e para adotar providências que entender cabíveis. 5. Pela comunicação sindicata da categoria dos servidores ou das servidoras para conhecimento e providências que entender necessárias, junto ao Instituto de Previdência do Acre, exceto nos processos 14.131 e 21.070, sem mais considerações, depois de cumpridas as formalidades de estilo pelo arquivamento, Excelências. É o meu voto. Em votação pela ordem, Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, senhora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe o voto, senhora, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Desculpe, eu estava feito anteriormente pela previsão dele. Tenho razão, obrigado. Se deu sua unanimidade, no extremo do voto, o conselheiro relator. Agora, com a palavra, o conselheiro Antônio Malheiro, com o processo 24.84, ou 24, da pauta. Obrigado, Excelência. Excelência, eu pediria para julgar em bloco os dois primeiros processos, e aí os outros são de aposentadoria. Prossiga, Excelência. Obrigado, Excelência. O primeiro processo, 24.384, a pura responsabilidade do gestor pelo não envio, envio intempestivo de informações no portado de licitações no LICOM. É do senhor Elson de Lima Farias, prefeito do município de Jordão, e o senhor José da Silva, e Silva, presidente da comissão, em virtude do artigo 5º da resolução 97. As folhas 28 e 33, o grupo de trabalho do LICOM apresentou relatório técnico, de forma que a Prefeitura de Jordão deixou de cadastrar no sistema diversos atos. Uma licitação não foi enviada, duas licitações foram cadastradas intempestivamente, houve duas dispensas de licitação, também informadas intempestivamente, não realizou o cadastro de 33 contratos e fez intempestivo em mais 16 contratos. Os gestores foram citados, o prefeito apresentou defesa às folhas 43 a 56, onde alegou resumidamente que o município de Jordão sofre com o péssimo serviço de internet, e muitas vezes, inclusive, com a falta do serviço, e em face disso não conseguiu cumprir as remessas referidas. O doutor Paquê se pronunciou nesse processo. No processo seguinte, é da Câmara Municipal de Tarauacá, também com relação à resolução do LICOM, e o presidente da Câmara, o presidente da Câmara, é o senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva. O LICOM informou que a Câmara Municipal de Tarauacá cadastrou intempestivamente uma dispensa de licitação e não cadastrou dois contratos. O gestor também foi citado, mas não apresentou defesa. O doutor Paquê se pronuncia em ambos os processos. São os relatórios, senhora. Palavra do dobro procuradora para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, com relação ao primeiro processo, por a responsabilidade do gestor pela não realização de cadastro no LICOM, portal de licitações do Tribunal de Contas, em descumprimento à resolução 97 de 2015, por parte da Prefeitura de Jordão. Trata-se de processo aberto por solicitação da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, com vistas a apurar a responsabilidade do senhor Elcio de Lima Farias, prefeito de Jordão, pelo descumprimento da resolução TCEACRE 97 de 2015, que dispõe sobre o cadastro dos processos no LICOM, baseado em encaminhamento efetuado pelo grupo de trabalho que acompanha o referido portal. A análise procedida verificou que o gestor, bem como o pregoeiro, deixaram de enviar, no período de janeiro a maio de 2012, uma chamada pública e 33 contratos, bem como remeteram fora de prazo duas dispensas e 16 contratos, conforme se observa do relatório de folhas 28 a 33, pelo que sugeriu a citação para a defesa dos responsáveis, a notificação da origem para a inserção dos dados, bem como a aplicação de multa, nos termos do artigo 15 da Resolução 97 de 2015, combinado com o inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93. Com efeito, foram citados para defesa os responsáveis, mas apenas o senhor Elcio de Lima Farias aproveitou a oportunidade, embora intempestivamente, pelo que requereu a dilação de prazo com vista ao acatamento das explicações que lhe foi negada. Aqui parece que houve uma dúvida, disseram que ele não apresentou defesa por isso, porque ele pede também uma dilação de prazo, mas era para que acatasse o que ele estava falando. O processo foi remetido ao MPC em 8 de agosto de 2018. Observe-se neste feito que, apesar de certidão atestando a falta de apresentação de defesa dos responsáveis, o gestor municipal a enviou, debitando a falta de envio e a remete sim tempestiva de alguns documentos de estilo aos problemas de conexão com a internet, bem como relatando que os documentos faltosos já tinham sido enviados ao tribunal, conforme a relação que juntou. Verifica-se, portanto, o descumprimento da Resolução 97 de 2015 e, apesar dos argumentos apresentados pelo gestor a rigor não merecerem o devido acatamento, posto que alguns documentos tenham sido enviados e outros não, uns fora de prazo e outros há tempos, devem, a nosso ver, ser levados em conta. Ante o exposto, excepcionalmente, este MPC, tendo em vista se tratar da primeira ocorrência da espécie em relação a esse gestor, opina pela notificação ou origem para cumprimento da norma pertinente sobre pena de responsabilização em caso de reincidência. Esse pronunciamento foi da minha lavra e aqui o segundo pronunciamento da lavra do procurador Mário Sérgio, ele assim se pronunciou. Trata-se de processo de responsabilização do senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva, presidente da Câmara de Tarauacá, pelo descumprimento ao artigo 5º da Resolução TCEAC 97 de 2015, que dispõe sobre o cadastro dos processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades, adesões à ata de registro de preços e contratos no portal de licitação desta Corte, LICOM. A instrução catalogou o registro intempestivo de uma dispensa e a falta de inscrição dos contratos 001 e 004 de 2018. Citado o gestor, não houve resposta. Nessas condições, concordamos com a aplicação de multa ao implicado até o do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorno, sua excelência, o relator para seus votos. Obrigado, excelência. Excelência, entendo que com o LICOM não havia mais prazo de adaptação, porque em 2018 o prazo de adaptação já foi lá atrás, isso ficou com substanciado em ata, então em 2018 já era assim. Inclusive até na palestra, na conversa ali na MAC, até foi dito, ah, mas eu não tinha internet. E nós dissemos o seguinte, então suspenda a sua licitação, porque se eu não consigo divulgar por falta de internet, é como se eu não tivesse diário oficial, cancela a licitação e adio para a abertura. No entanto, em função de uma decisão do plenário cheio desta corte, no dia 14 de junho, onde não foi aplicado, entendo que passou a existir uma data limite, 14 de junho, então multas só a partir dessa data. Então, em função disso, apenas pela notificação dos gestores, para que o Doravante mantenha a comunicação com relação ao LICOM, em função da decisão deste plenário, com a recomendação de que, caso não o façam, estão sujeitos à aplicação de alguma penalidade e multa. E assim, após pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhora. Em votação pela ordem do conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente, também no mesmo sentido, essa data eu lembro muito bem, que eu e o conselheiro Malheiro fomos voto vencido na corte, com o voto da presidência para desempatar. Então, eu, para ser bem coerente com as decisões da corte, eu acompanho na íntegra o voto do conselheiro Antônio Malheiro. Também vou acompanhar a excelência. Decidiu-se a anunidade no estudo do voto do conselheiro relator, que continua agora com o processo 14.850. Obrigado, excelência. Então, agora, esses processos, eu pediria para julgar em bloco, são todos de aposentadoria, excelência. Até o número 30, é isso? Isso, perfeito. Siga, excelência. Obrigado, excelência. O primeiro processo é aposentadoria de servidor público, da Secretaria de Polícia Civil, de Estado de Polícia, Edilson Menezes de Araújo, no cargo de agente de polícia. Ingressou no serviço público em 1º de julho de 1977, foi aposentado em 27 de outubro de 2010, com 33 anos e 190 dias de serviço. E a quarta, a inspetoria aponta, que faz jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento na classe 4, referência 2, com 3.494,70 reais. O segundo processo, também da Secretaria de Estado da Polícia, do senhor Leonardo Gomes da Silva, no cargo de agente de polícia civil, com 25 anos e 71 dias de serviço líquido, com enquadramento, fazendo jus à aposentadoria compulsória, com proventos calculados pela média das remunerações, com enquadramento do grupo 3, referência 2, com 1.161,55 reais. Processo seguinte, da Secretaria de Saúde, da senhora Maísa Pessoa Lemos Ribeiro, no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, com 30 anos e 15 dias de serviço líquido, analisando a quarta, a inspetoria, que faz jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com fixação de proventos no grupo 1, referência 8, com 1.619 reais e 24 centavos. O processo seguinte, também da Secretaria de Polícia Civil, da senhora Marlí de Oliveira Freitas, como agente de polícia civil, com 37 anos e 262 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com fixação de proventos na classe especial, referência 1, com 5.123 reais e 51 centavos. E, por último, da Secretaria de Saúde, a senhora Raimunda Nunes Gomes, no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, com 32 anos e 162 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento no grupo 1, referência 8, com 1.619 reais e 24 centavos. O doutor Parque se pronunciou em todos os processos são os relatórios, silêncio. Palavra à sua excelência, a nova procuradora, para a manifestação ministerial. Senhor presidente, senhores e senhores conselheiros, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos civis vinculados ao regime próprio de previdência do Estado do Acre. A análise técnica procedida verificou a legalidade dos atos aposentórios em tela com que concorda este MPC. Ante o exposto, opinamos pelo registro das aposentadorias, neste tribunal, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. É o pronunciamento, senhor presidente, em todos os processos. Retorna, sua excelência, relator, para seus votos. Obrigado, excelência. Nessa mesma linha, excelência, pela legalidade e registro das aposentadorias, pela notificação dos servidores, pelo encaminhamento de cópia ao Acre Previdência, para a ciência da decisão, e aposto pelo arquivamento dos processos. É com o voto, Senas. Em votação, pela ordem, conselheiro Antônio. Acompanhe o relator, presidente. Acompanhe o voto, decidiu só na unanimidade no externo voto, conselheiro relator. Agora, o processo da pauta 31, 24, 638, de autuação, com a palavra, conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esses dois processos, primeiro, de minha relatoria, é o 31 e o 32 da pauta, trata-se sobre a resolução 102, eu gostaria de julgar em bloco. Possiga, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Primeiro processo, trata-se da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Social e Econômico e Social do Estado do Acre, FAD, segundo trimestre de 2018, e o segundo, Secretaria de Estado de Agropecuária, SEAT, terceiro trimestre de 2018. Primeiro responsável, Elusimar Alencar de Almeida, e o segundo, senhor José Carlos Reis da Silva. Os processos estão bem instruídos, senhor presidente, todos com o doutor parecer ministerial. O relatório, senhor presidente. A palavra, sua excelência procuradora, para a manifestação ministerial. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam os dois processos de apurar a responsabilidade em face do não envio dos arquivos em descumprimento à resolução 102 de 2016, que trata das informações sobre pessoal. No primeiro processo, verificou-se o envio intempestivo das informações, citado para defesa, o gestor não aproveitou a oportunidade. isto posto e considerando dispensável o retorno do feito para a conclusão da terceira inspetoria por economia processual e racionalização, sugeremos a aplicação de muda a teor do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. Perdão. Com relação ao segundo processo, também é por a responsabilidade em face da 102 da Secretaria de Estado de Agropecuária. Aqui ocorreu o envio intempestivo das informações, não houve excitação do responsável. Ante exposto, o procurador João Isidro, neste caso, opinou pelo arquivamento do processo, tendo em vista que ele entendeu que se enquadrava na ata de uniformização de jurisprudência, sem prejuízo de notificação à origem, para que observe rigorosamente o prazo estabelecido na 102 sob pena de responsabilidade em caso de incidência. É o pronunciamento, senhor presidente, nos dois processos. retorna a sua seleção relator para seus votos. Senhor presidente, no primeiro processo e no segundo processo também, eu voto pela notificação dos responsáveis para a observação de prazo e para que, nos próximos edições da matéria, cumpra o prazo. No primeiro processo, que o doutor Ministério Público pediu a multa, aqui eu faço a justificativa em face do exposto e na linha de um entendimento unificado deste tribunal de contas, nos termos da ata da reunião para a unificação das decisões na matéria e de competência das câmaras, publicado no Diário Eletrônico de Contas, número 794, de 2 de fevereiro de 2018. Por isso que eu deixo de aplicar a multa também nos dois processos e só pela notificação. É o voto, senhor presidente. Em votação pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, senhora. Eu voto, eu sigo só na unidade no estudo, voto do conselheiro Antônio, que continua agora o processo 33, que é o 23-B7-1. Obrigado, senhor presidente. Esse processo trata-se o processo apurar a responsabilidade de contratação irregular de servidor público municipal e ausência de depósito do FGTS servidor. O processo está bem instruído. pela equipe técnica, sobre as folhas 13 a 21, devidamente citado, o responsável não apresentou resposta, conforme o documento da Cestidão de Secretaria das Sessões na folha 40. O ministério Puxo pronunciou-se as folhas 43 e 44 dos autos. O pronunciamento das folhas serenitivas, a senhora procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório, senhor presidente. Um abraço e excelência à procuradora Ana Helena pela manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de processo aberto em razão do ofício 665 da vora do trabalho de Epitácio Alain de Acre, noticiando a contratação da servidora Adriana da Silva Ramos pelo referido município, sem a precedência de concurso público, na função de professora no período de 1º de março de 2016 a 30 de junho de 2016, motivo pelo qual o ente foi condenado ao pagamento dos valores equivalentes ao FGTS do período de duração do contrato irregular. A análise técnica inicialmente procedida constatou com base nos documentos encaminhados que a contratação da servidora sem concurso público ocorreu na gestão do senhor André Luiz Pereira sem, contrariando o texto constitucional, motivo pelo qual sugeriu a convocação para a defesa e a responsabilização do gestor. Com efeito, foi citado para a defesa o responsável que não aproveitou a oportunidade. O efeito foi encaminhado a este MPC em 11 de junho de 2018. Da análise das peças constantes dos autos, verifica-se que a contratação já foi declarada nula pela Justiça Trabalhista por afronça ao inciso 2 e parágrafo 2º do artigo 37 da Constituição Federal de 88. E a sentença encaminhada a esta corte para apurar a responsabilidade nessa esfera. Além disso, mesmo aplicando o prazo prescripcional reconhecido por essa corte, não se vislumbra a incidência da prescrição no Casentela, eis que a servidora Adriana da Silva Ramos foi contratada no período de março de 2016, de junho de 2016, não tendo, portanto, decorrido o prazo quinquenal reconhecido por essa corte. Por outro lado, vale destacar que houve um acordo entre as partes onde o município se comprometeu em pagar débito de 4.939,94 centavos em seis parcelas, sendo que, no dia 25 de agosto de 2017, a senhora Adriana da Silva Ramos compareceu em juízo e informou que a primeira parcela tinha sido paga, sendo o desconto maior que o valor dos encargos. Assim, considerando que não houve a comunicação nos autos da ação trabalhista de eventual descumprimento do acordo citado, presumo que o mesmo foi devidamente quitado, o que afasta a ocorrência de eventual dano ao erário. Ante exposto, considerando que restou caracterizada a violação de dispositivo constitucional, bem ainda diante da não ocorrência da prescrição, este MPC opina pela aplicação de multa dosada ao critério do plenário ao senhor André Luiz Pereira Sem, nos termos do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. É o pronunciamento do senhor Presidente. Eu estou, senhor Leandro, relator para seus votos. Senhor Presidente, é o mesmo entendimento do outro Ministério Público e é que essa corte tem empetrado a multa de 350 reais para cada processo desse tipo de contratação e após pelo arquevamento. É o voto, senhor Presidente. Vou votar só pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Você não é assim do mesmo sentido, 357. É. Foi o voto, decidiu sua unanimidade, não esteve o voto, conselheiro relator, que continua agora com o processo da pauta 34 e é o 14.100. Obrigado, senhor Presidente. Esse processo agora, senhor Presidente, trata-se de aposentadorias e transferência à reserva remunerada da PM. Então, gostaria de jogar todos eles do 34 ao 40 em bloco. Prociga, senhor. Obrigado, senhor Presidente. Esse processo trata-se de aposentadoria de servidores e servidoras e reserva remunerada da PM. Todos os processos estão aptos ao seu registro nesta corte de conta. Eles todos tiveram o seu bem analisado pela inspetoria e todos eles com o doutor parecer ministerial. São os relatórios, senhor Presidente. Olá, a sua excelência procuradora Ana Helena. Senhor Presidente, senhores e senhores conselheiros, tratam-se de inativações de servidores públicos, civis e militares vinculados ao regime próprio do Estado do Acre. A análise técnica procedida verificou em todos os processos a legalidade dos atos em tela. ante o exposto, este MPC opina pelo registro das inativações neste tribunal até o do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. É o ponto de abençoar. A sua excelência relator para seus votos. O mesmo entendimento, senhor Presidente, pela legalidade e o registro das aposentadorias, pelo encaminhamento de cópia ao processo do Instituto Previdência do Estado do Acre Previdência para as providências cabiram pela notificação da servidora para tomar conhecimento desta decisão e após pelo arquivamento são os votos, senhor Presidente. Em votação pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Silêncio, na mesma linha, já bem geralmente redondos os processos, acompanhe o voto da nova relatora. Acompanhe o voto, decidiu, sendo a unanimidade no treino, voto, conselheiro relator. Agora, com o processo 41 da pauta, número 15.066, conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhor Presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora. Eu gostaria também de relatar em bloco os processos 41, 42 e 43 da pauta. Prossiga, tratam os processos de aposentadoria dos servidores Hilda Rodrigues da Silva, Francisco Severino Rodrigues e Maria do Socorro de Abreu Catão. Todos, de acordo com a Constituição Federal, foram realizadas devidas análises técnicas pela Quarta GCE, os servidores preenchem os requisitos para os benefícios, os atos de concessão foram publicados no Diário Oficial do Estado, as aposentadorias ocorreram com os servidores devidamente enquadrados, os proventos mensais correspondem ao valor devido e o Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos. É o relatório, Excelência. Olá, senhora silência, procuradora, Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se de inativações de servidores públicos vinculados ao regime próprio do Estado do Acre. A análise técnica procedida verificou a legalidade dos atos em tela com que concorda este MPC, ante o exposto pelo registro das inativações neste tribunal, ante o do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. Perdoa, na sua excelência, relatora para seus votos. Obrigada, Excelência. Proposta de voto. Do exame realizado, conclui-se que os atos concessivos foram expedidos por autoridade competente em favor dos servidores legalmente habilitados ao benefício, estando correta a fundamentação, a comprovação da idade e do tempo de serviço e o cálculo dos proventos. Então, ante o exposto, proponho que esta Câmara considere legal os atos de aposentadoria dos servidores Hilda Rodrigues da Silva, Francisco Severino Rodrigues e Maria do Socorro de Abreu Catão, concedendo-lhes o competente registro. Determine o encaminhamento de cópia dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as devidas providências. Determine a notificação dos servidores para tomar conhecimento desta decisão, com exceção da senhora Hilda Rodrigues da Silva, que é o primeiro processo, em virtude do seu falecimento e de não constar beneficiários de pensão. Determine o arquivamento dos processos após a formalidade de estilo. É a minha proposta de voto, Sra. da primeira relatura, que prossegue agora com o processo 126-149. Trato os autos do relatório resumido da execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Itaumatú, referente ao quarto de mês de 2017, responsabilidade do senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito. O processo foi analisado pela segunda IGCE, que relatou o envio das informações se deu de forma tempestiva, atendendo a determinação contida no parágrafo 1º, artigo 2º da Resolução 87 deste tribunal. O resultado da execução orçamentária foi superavitário. O órgão não inseriu no sistema ELEGES, a LDO. O resultado primário foi superavitário. A manutenção do ensino não foi verificada, tendo em vista que a Prefeitura não utilizou os códigos de aplicação constante das tabelas do manual de referência. Nas ações de serviços de saúde o percentual aplicado atingiu o percentual de 13,24. Com relação à transparência, os dados foram enviados ao SICONF, foram disponibilizados ao CIOPES, o relatório foi publicado no Diário Oficial do Estado, mas não foi publicado no sítio da Prefeitura e não houve o envio dos dados ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, o CIOPES. O Ministério Público de Conta manifestou-se as folhas 30 dos autos em pronunciamento da lava do senhor procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, excelência. terceiro da Resolução TCEACRA 87 de 2013. De outra parte, seus dados não foram inseridos nos sistemas federais sobre Orçamento Público em Saúde, o CIOPES, Orçamento Público em Educação, o CIOPES, e Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, se confem, além de atestar até o período insuficiência de gastos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino e com as ações e serviços de saúde. Isto posto, sugerimos apenas a notificação da origem para observar a adequada divulgação da matéria e o subsequente arquivamento dado o encerramento do exercício referenciado. É o pronunciamento, senhor presidente. Eu torno a sua excelência relatora para o senhor Jouto. Obrigada, senhor presidente. Em face das inconsistências verificadas no relatório resumido da execução orçamentária referente ao 4º de mês de 2017, proponho que esta Câmara determina ao senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito municipal de Marechal Automatogo, para que no prazo de 30 dias sob pena de responsabilidade, publique tempestivamente os relatórios resumidos da execução orçamentária nos termos da resolução TCA, que é o número 89, combinado com o artigo 8º da lei 12.527, de 2011, envie os dados do relatório resumido ao sistema de informações sobre orçamentos públicos em saúde, CIOPES, promova a contabilização da despesa com educação de acordo com as tabelas auxiliares do manual de referência deste tribunal, insira no sistema ELEGES a lei de diretriz orçamentária com seus respectivos anexos, determine a DAFO que verifique o cumprimento desta decisão e após a formalidade de estilo o arquivamento dos autos. É a minha proposta de voto, excelência. Acompanho a votação pela ordem do conselheiro Antônio Marinho. Senhora, o senhor acompanha o voto, isso inclusive vai vir dentro da prestação de conto de 2017, acaba fazendo mais pressão para organizar. Acompanho o voto, senhora. Acompanho a votação Cristóvão. Mesmo sentido, senhor presidente, acompanha a nova relatora. Acompanho, destino a unanimidade nos 30 votos, conselheira relatora, encerrada a pauta do julgamento, não havendo expedientes, eu passo as comunicações, faculto a palavra a sua excelência procuradora Ana Helena. Nada a comunicar, senhor presidente, apenas desejar um bom dia a todos os presentes. Pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. De uma forma, excelência, cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar. Antônio Cristóvão. Mesmo sentido, também, senhor presidente, cumprimentar a todos e um bom dia. Também cumprimento a todos, desejando um bom dia e uma boa semana, que ainda estamos na terça-feira. Obrigada, Celice. Agradeço a todos. Feriado, acho que na sexta-feira, não é isso? Mas amanhã é quarta, terça? Quarta. Ainda dá chão ainda. Desejo a todos um bom dia. tchau, 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 tchau.